Música Sem você aqui, não sei pra onde ir Eu ainda sinto você aqui O tempo está parado, sem você ao meu lado Eu ainda não sei o que fazer Pra poder te ver Desejo seus perfis Pra te ver aqui Estar na história, eu lembro na minha memória Instinto na lembrança Mesmo estando fora As horas se passa A gente não se esquece As visões do mar me reaquecem Desde quando você se foi O meu céu só chorou E toda noite Quando eu vou deitar Durmo chovendo Esse vazio no meu peito se fez Quando você se foi Foi aquele último adeus Agora vivo em memórias O que poderia ter feito Sei que não fui perfeito Sem você aqui Não sei pra onde ir Eu ainda sinto você aqui O tempo está parado O tempo está parado Sem você ao meu lado Eu ainda não sei o que fazer Eu ainda não sei o que fazer Eu ainda não sei o que fazer Eu ainda não sei o que fazer